Bom dia! Vamos até o restaurante da Miu Miu tomar um delicioso café da manhã! Tome café da manhã todos os dias para ser saudável! Bem-vindo! O que você quer comer? Vou querer um desses! Mingau de arroz Rolinho de frango Purê de batatas Vamos começar a fazer o café da manhã! Rolinho de frango Corte o frango em tiras Música A Música Corte o frango em tiras Música Corte o frango em tiras Música Se inscreva no canal. Vamos começar a fazer os rolinhos de frango. Está pronto! Mingau de arroz! Hora de fazer o mingau de arroz! Adicione alguns temperos para deixar o mingau ainda mais gostoso. Está pronto! Purê de batatas. Primeiro, cozinhe as batatas. Se inscreva no canal. Depois, amasse as batatas. Está pronto! Seu café da manhã está pronto! Volte sempre! Bem-vindo! O que você quer comer? Por favor, quero um desses! Leite com cereal! Bolinhos recheados! Palitos fritos! Vamos começar a fazer o café! Bolinhos recheados! Corte um pouco de carne de porco para rechear os bolinhos! Agric walking! Melhor acrílicas! Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos. Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos. Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos. Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos. Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos. Coloque o saboroso recheio de carne e faça os bolinhos.